Fala galera, meu nome é loucos, estamos de volta para mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje vamos reagir ao amão da porra do K-pop Um bozo, né? Porque sempre tem amão da porra surgindo por aí Mas um dos maiores amões da porra do K-pop que é o Jackson 1 O nosso membro do What7 E vamos reagir a música Fandman, que é o novo MV do Jackson Wang Que é um amão que a gente ama e aprendeu a amar aqui Vocês aprenderam a amar antes, eu aprendi a amar aqui no canal Então é uma coisa que gera amor em todos os sentidos Em todas as épocas de nossas vidas E vamos reagir a essa música E eu tô puto porque só tem 2 minutos e 15 segundos Meu Deus, é só um tiro a gosto Vamos lá então, Jackson Wang Fandman Play Ih, começou em prédio, já sei que é impacto Começou com esse toquinho, já sei que eu vou ficar Em estado líquido no final desse vídeo Ih, já fiquei já Deram boné pro Jackson de novo Mas ele fica rude de boné e sem boné O que é isso que ele tá aí, uma prefeitura? O que é isso? Sei lá, o que é isso? O Jackson tá gostando de lançar solo E isso é muito bom pra gente Nossa, ele fica muito rude com esse boné pra baixo, cara Eu acho que ele tem noção Por isso que ele usa o boné Quando eu falo que é impacto, gente É impacto mesmo Vai ser impacto Quando eu falar que vai ser impacto Vai ser mesmo Tá doendo, cara O Jackson não tem noção do tamanho do tiro dele Tava com saudade de reagir ao Jackson A última vez foi Dar um avanço Que foi incrível também É, porque no último comeback do 47 ainda não tava Tava com saudade desse homem já 15 segundos só de MV Tristeza no coração Tá economizando MV, Jackson? Por que isso? Tá economizando música MV? 2 minutos e 15? Um musicão desse deve ter 5 minutos pelo menos MV rude desse Agora a gente fica com um gostinho de quero mais aqui Mas só esse pouquinho aqui já causou um impacto na gente Imagina se fosse 5, 6 minutos de MV de música Já é uma coisa pra deixar nosso coraçãozinho corruído De uma maneira boa, né? Galera, esse foi o MV de Fan Man do Jackson Wang Se tiver mais algum lançamento aí Deixa pra mim nos comentários Foi meio rápido o react de hoje Mas espero que vocês peçam muito mais coisas pra mim nos comentários Vocês perceberam que eu fiquei meio sumido esses dias Mas não aconteceu nada, tá? Tava tudo bem Mas é isso aí, galera Tá tudo bem Espero que seja tudo bem com vocês também E Jackson Wang nos faz nos sentir bem Então é isso Tell me what to do